É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Esse é o DJ Latre, é o moleque bravo da Oeste Lançou o beat no pus paredão que amanhece Lembrei daquelas mina que veio lá da 17 O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black Falou gosta de fã DJ Latre, eu já te conheço O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black O resumo tu já sabe, é o barraquim do Cat Black Levei ela pro barraco, a escandalosa só gritava Vai, 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 toma surra de vara Vai, 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 vai jogando na minha cara Ela vem da 17 e gosta muito de uma vara Vai, 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 vai clicando e não para Vai, 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 vai sentando na minha vara É o cast black novo hit e ele tá empurrando a vara Vai, 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 eu te chamo de safado Esse é o DJ Latrell, tá bravo hein bandido Desse jeito eu fico apaixonada Esse é o DJ Latrell, moleque bravo da oeste Lançou o beat no pus paredão que amanhece Lembrei daquelas mina que veio lá da 17 O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black Falou gosta de fã DJ Latrell já te conhece O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black O resumo tu já sabe é o barraquinho do cast black Levei ela pro barraco a escandalosa só gritava Vai, 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 toma surra de vara Vai, 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 vai jogando na minha cara Ela vem da 17 e gosta muito de uma vara Vai, 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 vai quicando e não para Vai, 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 vai sentando na minha vara É o cast black novo hit e ele tá empurrando a vara Vai, 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 que eu te chamo de safado Esse é o DJ Latrell Tá brabo, hein, bandido Desse jeito eu fico apaixonada